Salve Nerds em Geeks! Eu sou Thiago Moura TM. Eu sou a Thalita Amaral. E sejam bem-vindos ao Minipod do Papo Nerd, nosso espaço semanal, onde falamos um pouco sobre o que rola no mundo da cultura pop. E aqui comigo hoje, ela, Thalita Amaral, do Fórum Nerd. Fala, galera! Hoje tem novidades, tem umas notícias bem interessantes e tem comentários sobre o primeiro episódio de Chirruque. Isso! E você pode ouvir a gente no seu agregador de podcast preferido ou nos assistir trocando essa ideia lá no canal do Papo Nerd no YouTube. YouTube, né? Sempre me roda nessa parte aí. Então aproveita para se inscrever e seguir a gente na arroba Papo Nerd Oficial. E se quiser ajudar a produção de conteúdo aqui no Papo Nerd, é só dar uma busca no site de apoio Padrim e Apoia-se. Além, é claro, né, do Pix da Alegria. Passando aí na sua tela agora, papointernerd.gmail.com. Envie sua contribuição que apareça aqui no mural do nosso podcast. Bora então para o nosso sétimo minipod, Thalita? Manda bala! Bora lá! Qual que é o primeiro tópico? E aqui no nosso primeiro tópico, vamos falar sobre a estreia de Chirruque. Chegou essa semana aí no streaming da Disney. O que que você conta para mim? Ah, é alívio que fala. O teaser, o trailer me gerou assim muita tensão, muita preocupação. Para quem acompanhou aí na internet, né? Muito se especulou a questão do CGI. Parecia um impasse para fazer a gente gostar da série, mas pelo menos comigo a minha experiência foi que isso caiu um pouco por terra. A energia da série é uma energia muito boa. A Tatiana Maslany é um poço de carisma, então rapidinho, já no primeiro episódio a gente consegue criar uma conexão com a personagem e eu tô muito ansiosa pelo que tá por vir. Acho que a série tem tudo para crescer. A interação dela com Bruce já no primeiro episódio é muito bem trabalhada. Tem muito humor. A proposta tá ali escancarado, que vai ser uma comédia pastelão, e isso foi assumido logo de cara. Então eu achei isso incrível e realmente acho que vai superar as expectativas que eu tinha, o que eu dou graças a Deus. Isso, concordo. Ela começou super bem, assim, acho que foi um começo, assim, bem ok. Eu achei muito divertido, agradável, né? É igual a gente vinha comentando aí em alguns minipotes passados, né? A galera começou dando hate lá nos efeitos e tal. Aí a gente aqui mesmo, né? Falou da importância de segurar um pouquinho a onda, vamos assistir primeiro, depois a gente vê como que é. Então é isso. Chegou aí, primeiro episódio, eu acho que, assim, não teve nada ousado demais, não, mas foi um passo ali bem calculado, né? A gente já tem ali uma premissa interessante, temos coisas ali, questões que podem ser melhor exploradas aí no decorrer dos episódios aí, mas parece que ela chegou, assim, sem medo mesmo de ser feliz e que isso aí já é uma coisa positiva. Eu já vejo como um ponto positivo, né? Então, seguimos com a esperança de que isso melhore gradualmente com os episódios, né? Mas, realmente, cara, quando a Tatiana quebrou a quarta parede e já me surpreendeu, eu falei, caraca, velho, então, assim, que bacana, eu não esperava isso, essa pegada, né? Então, foi, tivemos ali umas coisas bem dosadas já de início que contribui para uma trama ali que para seis episódios pode funcionar muito bem. Sim, querendo ou não, uma vez ou outra, a gente acha apressado, sente falta de uma ou outra informação, mas a gente tem que acostumar que a dinâmica de série da Marvel é assim, é tudo muito compacto, é tudo muito dinâmico, mas é o que você falou, o trejeito, a jogada dela funcionou muito bem, cativou, e aquela coisa, ainda que com um protagonista de peso, como é o caso do Bruce Penner, ela conseguiu se destacar, ela não foi ofuscada, apesar de que acho importante ele agora dar aquela, né, saídinha de fino, para realmente deixar ela brilhar com toda a trama dela, que com certeza vai ter uns desdobramentos bem interessantes. E para quem ainda não viu o primeiro episódio, já saiba que já tem umas lutas bem interessantes, bem bacanas, coisa que eu não imaginei que eu ia ver tão cedo, já não tarda não, já é no primeiro episódio. É, aquilo ali eu não li os quadrinhos da Mulher Hulk, mas eu acho que aquele confronto entre eles ali, aquilo ali é uma essência de quadrinhos, né, eu poderia dizer que acontece muito em quadrinhos, então você pegar isso e adaptar para uma mídia, uma série, por exemplo, você ter um confronto entre a Mulher Hulk e o Hulk, é legal, eu acho que aquilo ali, para o primeiro episódio, ele serviu bem para introduzir, né, eu acho que casou legal, né, então é isso, o Hulk, assim como você, acredito que ele vai estar presente, mas não o suficiente ali para ofuscar, então é legal a gente saber que o Hulk está por trás ali, de repente dando alguma orientação, mas como a série é dela, eu acredito que ela vai ter que desempenhar ali um excelente papel ali e resolver os próprios problemas, né, por que não? E no nosso segundo tópico, vamos falar aqui que a dona Netflix liberou novas imagens e um trailer também da série da Vandinha, né, que seria aí como se fosse uma sequência do clássico A Família Adams, o que você achou, Thalita? Eu confesso que eu nem estava dando muita importância, mas o trailer me arrebatou. Na verdade, a Gina Ortega, ela tem pegado uma sequência de ótimos trabalhos e ela novamente fez uma escolha muito assertiva aí de papel, ela é uma atriz que eu acho que é uma revelação, talvez uma das mais promissoras aí dessa leva nova e, gente, parece que ela nasceu para esse papel. Eu não imaginava que eu visualizaria outra Vandinha, né, tal, com a essência da antiga. E aí, de bônus ainda, eu estou lá vendo o trailer, Catherine Zitta Jones, para mim ela é uma das mulheres mais maravilhosas do cinema. Ela é linda, fora que é extremamente talentosa, estava meio sumidinha, né, dos trabalhos de maior destaque, dos holofotes. Então, fiquei muito surpresa e feliz, satisfeita de ver que ela vai estar também nesse trabalho. O figurino está lindo, a fotografia está muito linda e quando ela faz o final... O estalinho, né? O coração chega a bater, né? Porque, para mim, é uma das trilhas mais marcantes que existe. Todo mundo que ouve falar, ah, Família Adams... É, marcou gerações, a nossa principalmente, né? Isso. Caraca, velho, isso é... A mãozinha lá, ai, que saudade que eu estava. Sim, inclusive, eu acho, assim como você, eu concordo que a Diana Ortega, ela é a Vandinha Hemogótica perfeita. Eu acho que ela se enquadra perfeitamente ali no papel. Foi uma decisão, assim, muito acertada, né? E fora que eu me surpreendi com o trailer porque, né, claro, né? A gente, por ser Família Adams, você vai esperar alguma coisa no terror ali, mas eu esperava um pouco mais, assim, terror-comédia. Mas a gente parece que vai ter umas paradas ali, terror-dark ali, misto com comédia, porque me parece que ela solta umas piranhas dentro da piscina lá. Cara, que cena massa! Eu adorei! Cara, eu falei... Mórbido, né? Ao mesmo tempo. Então, caraca, velho. Então, assim, eu já vinha com algumas expectativas, depois do trailer, só fez aumentar. É verdade. Eu acho que vai ser mais um acerto da Netflix aí. Vamos aguardar. E agora, o nosso terceiro tópico, últimas expectativas para House of the Dragon, né? Chegando aí, neste final de semana, na HBO Max. Será que a plataforma está preparada para isso, Thalita? Ah, tem que estar. Eu vou estar lá, reloginho, esperando. Porque não acha que eu vou esperar o dia seguinte para ver? Eu quero na hora. Estou ansiosa. Saiu já nota nos agregadores, né? Primeiro episódio estava no Rotten Tomatoes, em torno de 83%, 86% nota da crítica. Que para o primeiro episódio é uma puta nota boa. Gostei. Acho que chegou chegando. E dizem que já de começo a gente já vai ter dragão para tudo quanto é lado. Então, eu estou mais do que ansiosa para ver o que nos reserva. Sim. O que eles economizaram em Game of Thrones com dragão ali, eles vão se travasar. É verdade. Fartura, fartura. Eu assisti recentemente uma entrevista com o elenco e eu percebi como eles sendem o fardo, a responsabilidade de... Eu vi um dos atores falando, não é que a gente queira superar, mas a gente tem a responsabilidade de igualar. E igualar é muito difícil. Porque Game of Thrones foi uma sensação, talvez um fenômeno único em tempos. Então, o peso para eles deve ser enorme. É enorme. Então, eu imagino a sensação da estreia para quem está ali, por trás das câmeras, fazendo tudo isso com tanto carinho, mas que a gente sabe que, às vezes, simplesmente não convence. Mas eu estou na expectativa, acho muito difícil errar essa série. Verdade. Eu também, a gente vem acompanhando, né? Temos falado nos mini-pods anteriores também, com a saída dos trailers, as imagens e tal. O orçamento gigantesco que está tendo. Então, assim, acho muito, muito difícil de não pegar o público de primeira. Eu arrisco a dizer que eles estão dando um puta de um pontapé aí, porque é um universo rico a ser explorado. E eu acho que sim, eles têm que chegar botando o dragão com pressão para chamar a galera mesmo. Tem que fazer uma parada, assim, diferente do que foi feito em Game of Thrones, né? E aí eu volto naquela tecla de que eles têm a possibilidade de fazer uma parada muito, muito certa dessa vez. Porque essa história, ela tem começo, meio e fim. Diferente de quando eles estavam lá envolvidos com Game of Thrones, que aí tinha os livros, aí chegou no quinto livro, a série ultrapassou e aí aconteceu o que a gente já sabe, né? Então, mas nesse caso, eles têm um... Nesse caso, eles têm uma ótima oportunidade em mãos. E a gente está aqui com altas expectativas aí. Então, eu acho que sim. Sem falar que eu acho que eu li também uma notícia de que a trilha sonora, ela vai ser meio que envolvente. Assim como foi a de Game of Thrones. Então, eu estou esperando, assim, uma abertura, uma puta de uma abertura, mas com aquela música bonita mesmo, estilo Game of Thrones. Então... Nossa, aquela ali marcou. Eu ficava já esperando aparecer lá aquele mapinha, a musiquinha orquestrada. Não, e quando dava aquele... Aí dava aquele frio na barriga. Nossa. Olha só aí. Nossa, arrepiar, arrepiar. E é legal falar que não é uma questão de merchan. Vai aparecer muito dragão, porque tem que aparecer muito dragão. Está contextualizado, tem no livro. Então, não é do tipo, ah, vamos lá, pão e circo, vamos oferecer o que o povo quer. Não. Mas legal, assim, que está dentro do sentido. Ai, então eu não vejo a hora. Chega logo, Domingo. É verdade. É algo essencial para aquela história ali ser contada. Eu posso fazer, inclusive, um merchan, mas você não vai receber nada, Tati. Uou! Mas a Carol Moreira e a Mikannn, elas estão gravando vídeos explicando toda a história dos Targaryen, que é super didático e é muito bacana para quem curte. Então eu recomendo aí para quem quiser realmente se aventurar em House of the Dragon, já com uma premissa bem estruturada e sem poder ter tempo para ler os livros, é uma boa dica. Sim, é uma ótima opção ali para você que já quer chegar na série conhecendo bem ali alguns personagens, conhecendo a história, as origens ali dos Targaryen, você já vai estar preparado para a série, né? Melhor do que chegar lá às cegas, né? É, é perdidão. Então é super válido para quem já quer chegar sabendo de alguma coisa, né? Acompanhar o conteúdo aí das meninas, porque eu também acompanho. E no quarto tópico, vamos falar aqui sobre o filme Prelúdio, de A Orphan. Isso aí, estamos às vésperas praticamente desse filme aí e acho que, se não me engano, em setembro ele está chegando para a gente aí. Vai ser o filme que vai contar a origem da Esther, né? Um filme aí que lá em 2009 chocou muitas pessoas, assim como eu, não sei como foi para você, né? A sensação, Thalita, mas eu estou com altas expectativas para esse filme que vai contar a origem da história lá do caso. Eu acho que a palavra plot twist veio desse filme, é uma das maiores reviravoltas. que, na época, longe de ser clichê, ninguém esperava. Eu considero um dos melhores terrores, eu gosto muito do filme. E quando foi anunciado esse filme de origem, com a Isabelle Furman, a mesma atriz, eu falei, opa, 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 porque ela era criança lá em 2009, como assim? Ela é uma adulta agora representando um... Porque, na verdade, para quem não está entendendo nada, no filme A Orphan, a personagem principal, ela sofre tipo de uma condição genética que faz, mesmo sendo adulta, ela ter uma aparência de criança. Só que lá no primeiro longa, quando ele foi gravado, de fato, a atriz era ainda uma criança. Então, foi fácil vender nessa situação. A menina era a maior serial killerzinha. Nesse filme de agora, é a mesma atriz, só que ela já é uma adulta. Utilizaram algumas técnicas de câmera, maquiagem, para deixar ela mais infantil. No trailer, eu não achei que colotando ainda, mas sabendo que é um filme de origem. Vai mostrar First Kill, a primeira morte que ela provoca. Pelo que eu li da sinopse, parece que é um casal que está à procura de uma filha desaparecida por muito tempo. E aparece ela, a Esther. Ela é totalmente manipuladora, né? Aquela guria. Demais, demais. Ela aparece convenientemente na vida do casal. É. E, como sempre, ela consegue persuadir o homem do casal. Mas a mãe começa a estranhar e suponho que a história vai desenrolar, tal como a Orphan lá que a gente assistiu no passado. As críticas são meio mistas. Tem uma galera que gostou, acha que ele segue a essência do anterior. Outros nem tanto. Eu acho que essa questão da atriz mais velha interpretar ela no corpo infantil, talvez não tenha colado tanto para todo mundo, né? Mas eu quero ver. Sim, com certeza. Independentemente desse fato aí, eu quero assistir porque é um filme que me chocou muito, né? Não vou dizer que ele me despertou para o gênero de terror, mas ele me assustou quando eu assisti. Eu falei, caraca, velho, como assim? Uma criança, você vê por fora uma criança, mas por dentro uma adulta. E, como você disse, uma serial killer. Agora que perigo, né? Então, é isso. Altas expectativas aí para poder me angustiar novamente com a Orphan. Sim. E agora o nosso tópico bônus de hoje, da Aleta. O filme do Flash corre o risco de ser cancelado aí devido às polêmicas recentes envolvendo o ator Ezra Miller. O que você me diz sobre isso? Cara, quem está acompanhando aí as notícias mais recentes está vendo que a Warner está passando por uma repaginada que tem assustado. Inclusive, ela chegou a cancelar o filme pronto. E foi simplesmente engavetado lá. Doideira. Então, não me surpreende, isso está sendo cogitado. Então, é legal destacar que isso é uma das possibilidades. Então, cogita-se o cancelamento, mesmo com um orçamento gigantesco em torno do projeto, mesmo o filme já está sendo, está em etapa aí de pós-produção. Então, isso é cogitado, mas não é uma certeza. Uma das condicionantes ali que a Warner até fala, que se o Ezra, né, te fizesse um pedido de desculpas formal, fosse para uma reabilitação, talvez isso não fosse necessário. E isso aconteceu. Para quem acompanhou aí, ele finalmente, né, lançou aí uma nota pedindo desculpa pelo comportamento, reconhecendo que ele precisa de ajuda. Elu, né, perdão o pronome. Precisa de ajuda. E pode ser que isso talvez salve aí Flash. A gente não tem como afirmar. Querendo ou não, de uma forma ou de outra, a Warner vai ter um certo prejuízo com esse filme, porque a divulgação, o lançamento, ele vai ser comprometido, já que não vai ter a pessoa que está de frente do projeto indo divulgá-lo, né? Isso. Então, a Warner aí já está prejudicada. Mas eu confesso que eu fico numa dó tremenda, cara. Um filme com um potencial gigantesco está sendo, assim, comprometido por conta do comportamento do personagem principal. Aí a gente esbarra, que não é só na DC que isso está acontecendo. A gente vê aí Pantera Negra 2 também passando por uma situação que tem uma personagem do filme, né? Onde a atriz causa uma série de problemas que pode, querendo ou não, fazer com que o público não queira ir nos cinemas assistir. Sim. Então, aí eu... O picote, né? Correr até o risco de ser boicotado por conta disso. Existem linhas de pessoas. As pessoas, assim, que não misturam as coisas. Outras que não conseguem, né, separar o artista do personagem. Eu, pessoalmente, sou uma que não consigo separar. Porque eu penso, assim, que eu, como público, eu estou financiando aquela pessoa. Se aquela pessoa, de alguma forma, está cometendo crime e eu estou financiando essa pessoa, eu confesso que me gera um incômodo. Mas eu entendo também quem consegue separar isso perfeitamente. E é complexo. Eu, pessoalmente, torço para não ser cancelado. Mas sei que, mesmo sendo lançado, não vai ser estrondoso como poderia ser por conta dessa situação triste. O cara cometeu inúmeros crimes. E, finalmente, agora vai receber ajuda. Porque ele precisa de receber ajuda. Sim. Apesar de tudo, ele assumiu que realmente precisa cuidar da saúde mental dele. Então, assim, que também que ele responda por esses crimes cometidos. Porque a gente sabe que são coisas muito complexas. E, embora ele seja um bom ator, ele tem que responder pelos crimes. E não tem jeito, Thalita. Assim como você mencionou aí, muito bem. O filme já foi meio que manchado por conta das situações. Infelizmente. E é aquele filme que ele teria um peso enorme ali para o universo da DC. Inúmeras possibilidades. E aí, isso acaba comprometendo a história do filme, o andamento. É, aí a gente torce para sê-lo genuinamente, né? Que o pedido realmente tenha partido da pessoa, a Ezra. Que não seja uma equipe por trás. Um assessor por trás, né? Por mero marketing, né? A gente torce para ser algo genuíno. E lembrando que Aquaman também passa por polêmicas. Porque teve a Amber lá, toda aquela situação. A diferença é que, pelo menos, ela é uma personagem com muito, mas muito menos tempo. Menos tempo de tela comparado a um protagonista. Então, com uma edição bem feita aqui e ali, passa tranquilamente. Regravar um filme pronto, que já gastou milhões, não faz sentido algum. Então, a decisão é essa. Ou lança, sabendo de um prejuízo. Ou não lança. Mas eu acho que é mais prejuízo financeiro não lançar do que o lançamento. Eu acho que Ruim Ruim ainda faz um dinheirinho. É, eu concordo. Eu acho que, dependendo de como for o cenário, né? Eles ainda optem por acabar lançando realmente filme. Até porque já está tudo pronto. Esse filme do Flash é um filme que estava sendo muito, muito, muito aguardado. Então, tem ali o peso dele ali, né? No universo referido da DC. E a gente começa a ficar preocupado com os cancelamentos, né? Por exemplo, eu fiquei super preocupado. Ai, meu Deus, não cancela Besouro Azul, não. Aparentemente, esse está a salvo. Bruna Marquezine, aguente firme. O seu vai ser descançado. Estamos contigo, né? E agora, vamos aqui falando um pouco dos avisos. Talita, falamos um pouco de She-Hulk aqui, mas tem uma live também, onde esmiuçamos um pouco mais sobre She-Hulk ou Mulher Hulk, lá no canal do Papo Nerd, aqui no canal do Papo Nerd. Se você quiser acompanhar as nossas primeiras impressões sobre o primeiro episódio, só correr lá para essa live bacana lá. Gente, o papo foi muito legal, foi divertido. A gente conseguiu falar de mais detalhes do primeiro episódio, algumas expectativas. E lembrando também que tem episódio do podcast semanal. Desta vez, falamos sobre a terceira temporada de The Boys, né? Demoramos um pouquinho aí para trazer o nosso conteúdo sobre The Boys, só que achamos que ele merece o episódio, que é uma série que está realmente em alta ainda. Tanto é que eu insisti para a gente poder gravar sobre esse tema, mesmo tendo uma janela aí de tempo já passada. Isso aí, aproveitem para ver o momento de eu dar tantos balões assim como The Boys. É verdade, não é todo dia isso não, hein? Não é não. Mas ficou um episódio muito, muito legal e está aí disponível para você, lá no seu agregador de podcast ou no nosso canal no YouTube aí. E daí, para você não perder nada, você ativa sempre o sininho lá para receber as notificações do Papo Nerd. Coloca um like, tanto nesse vídeo, quando você assistir a live, você põe um like lá também para apoiar, para ajudar aí no engajamento do Papo Nerd. E siga a gente aqui no canal. E aqui encerramos o nosso sétimo mini-pod, um produto Papo Nerd, toda semana, semana, no seu agregador de podcast favorito ou lá no nosso canal no YouTube. Talita, suas redes sociais aí, por favor. Galerinha, me segue no arroba Talita S. Amaral, Talita com TH, tanto no Instagram quanto no Twitter. Acompanha também a página do Fórum Nerd, é o arroba Fórum Nerd no Instagram, arroba Nerd Underline Fórum lá no Twitter. E a nossa página, onde tem os nossos textos, inclusive tem um texto hoje sobre o Raio X, falando detalhes um pouquinho da carreira da Tatiana Maslani, lá no fórunerd.com, acento agudo no O, escrito por mim. Deixa um comentáriozinho lá para dar uma motivada, para dar uma moralzinha do texto. Obrigadão aí, galera. Bora lá curtir esse conteúdo lá no Fórum Nerd, hein? Vamos dar essa moral lá para a Talita. E para você que nos ouviu, barra, assistiu até aqui, muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência, pela sua companhia. E valeu pela parceria de sempre, Talita e Fórum Nerd. Obrigada, obrigada. A gente se vê no próximo, em breve. Isso aí. Até a próxima semana. Valeu. Tchau.